Oi gente, é Lavar as Mãos hoje? Muito bem pessoal, lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem e vamos que vamos. O que tá acontecendo? Eu acordei cedinho hoje para preparar esta gameplay porque o jogo que eu lançou tem tipo duas semanas, esse é o terceiro domingo desde que o jogo lançou e eu nunca tinha visto essa personagem aqui, por quê? Porque eu costumo jogar de tarde, às vezes no final da tarde e tal, e ela só aparece nos domingos de manhã. Essa é a, vamos ver o nome dela, Daisy May, que ela é uma personagem interessante porque ela vende esses itens que estão na cabecinha dela, que se chamam turnips, e essas turnips, elas fazem parte meio que de um mercado de ações do Animal Cross. Como funciona isso? A gente compra dela por um preço e aí todos os dias o preço das turnips diferencia, às vezes fica mais alto, às vezes mais baixo, e aí a gente pode revender essas turnips por um preço maior para ter um lucro, galera. Hoje ela tá valendo 105 bels e eu gastei basicamente todo o meu dinheiro comprando turnips. E ela só tá disponível domingo de manhã, por isso que eu nunca tinha visto ela antes. Existe uma tretinha com as turnips, galera, que é o seguinte, a gente compra num domingo, tem que vender ela até o próximo domingo, senão elas apodrecem. Eu comprei hoje, até o sábado que vem eu tenho que vender, eu posso ficar vendo se tem alguma variante, alguma parada assim de preço para poder conseguir lucrar. Eu investi mais ou menos quase 300 mil dinheiros nas turnips e olha como tá a minha casa agora. Em primeiro lugar, eu voltei a minha casa ao que era antes da gente morar numa masmorra, mas em segundo lugar, tem turnips na casa inteira, galera. E vamos torcer para a gente conseguir vendê-las com um preço decente, para a gente multiplicar nossa grana e começar a investir nisso. Acorda cedinho domingo, né? Aí comprar as turnips e revender durante a semana por um preço que seja melhor. Se deixar apodrecer, eu perdi 300 mil dinheiro, então tem que ficar ligado agora nos preços e é mais uma coisa para a gente se preocupar. Só que domingo ninguém compra turnips, então eu tenho que esperar isso aqui, pelo menos na segunda-feira, para ver se na minha ilha vai ter um preço bacana e se não tiver, procurar alguém que tenha um preço decente na ilha deles para poder visitar, vender minhas turnips e fazer dinheiro. Inclusive, eu tirei meu outfit de ovo, né? Porque ele era meio lamentável, mas eu mantive o meu sapatinho de ovo, que foi a única coisa legal que eu achei e fiz uma mochilinha de ovo, cara. A mochilinha de ovo também é mó da hora. E estou com uma roupinha style aqui hoje. Galera, vamos aproveitar que é cedinho e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Primeiramente, eu tenho que atualizar vocês com algumas coisas que eu fiz. A gente fez na gameplay passada este lote aqui, custou 10 mil e ninguém pegou ainda. A gente está esperando alguma visita, alguma parada assim para pegarem. E a gente fez também, eu fiz um segundo lote, também custou 10 mil e está aqui bem do lado também esperando para que alguém chegue. E aí, vamos pegar esses ovos de Páscoa aqui, porque o evento da Páscoa é interessante, mas já está começando a me deixar nervoso, cara. Quem me segue no Twitter está me vendo reclamar dos ovos, porque quando ele chegou, estava bonitinho, mas agora tudo na ilha é ovo, velho. Eu tento pescar para ganhar dinheiro, sai ovo. Eu tento pegar alguma coisa para dinheiro, sai ovo. Não aguento que você vai ver ovo. Eu acho que a Nintendo fez esse evento para ninguém mais gostar de ovo de Páscoa depois que chegar no dia 12. Fala assim, eu não aguento que você vai ver. Chegar com ovo de Páscoa, o que é ovo de Páscoa? Aí você fica traumatizado, dá 5 mortais para trás e uns 4 pulos para frente, porque é tudo novo, cara. E aí você deve estar se perguntando, mas por que tem um troço mexendo os braços aqui assim loucamente? É porque eu tentei construir uma ponte, galera. A ponte está aqui, quer dizer, o espaço para ela está aqui. E este jovem aqui, quem é? É o Lloyd o nome dele. E ele está aqui para arrecadar fundos para a construção da ponte. A ponte custa no mínimo 98 mil, só que como todo mundo da ilha vai utilizar, eles aceitam doação das pessoas, inclusive eu. Então ele fica aqui recebendo doação até começar a construção. O objetivo é 98 mil dinheiros. Agora a gente tem 10.216 dinheiros em doação, o que é amável, não é? Não, não é. Sabe por quê? Porque quem doou 10 mil fui eu. O resto da ilha inteiro doou 216 dinheiro. Eu só tenho uma aromba mão de vaca nessa ilha, galera. Quando vocês olham aqueles bichinhos bonitinhos lá batendo palma, vocês começam a pensar que é tudo mão de vaca. Ninguém quer contribuir para a ilha e eu estou fazendo essa denúncia nesta gameplay, neste momento, na esperança de que esta pressão popular leve os moradores dessa ilha a se envergonharem por doar apenas 216 belas. O Guzzi fica malendo o dia inteiro e não doa dinheiro, velho. Isso será lembrado, beleza? Uma hora a gente completa, está faltando 87.784 dinheiros, mas agora eu estou com 370 dinheiros porque eu gastei tudo em turnips. Parece que eu estou em uma ilha de brasileiro, né, velho? Esse cara quer tirar uma vantagem, quer morar na ilha de graça e não quer contribuir para nada. Que beleza! Eu não estou falando de todos os brasileiros, não, cara. Tem muita gente legal, mas parece ser uma coisa cultural nossa, né? Ah, não! Nossa Senhora! O que eu tenho que ajudar, não é mesmo? Eles vão roubar tudo, né? Olha só, temos uma garrafa de mensagem do ovo aqui. Eu não aguento mais ver o ovo, cara. Vamos lá, vamos abrir essa garrafa. Eu não vou nem ler o que o coelho mandou. Então temos cerca do dia do ovo para aprender a fazer aí também. E eu acho que dá para vender essas paradas que a gente faz do ovo por um preço decente. Então depois eu vou tentar gastar esses ovos tudo fazendo a parada mais cara que der e tentar lucrar também com o dia do ovo, velho. Não é possível que o dia do ovo vai trazer só prejuízo para a gente por 12 dias, porque vai do dia 1º de abril até o dia 12. Opa! Espera aí, antes de mostrar para vocês o que eu estou falando, vamos aqui pegar o din-din nessa árvore que eu vou comprar mais turnips. Olha lá, 10 mil. Eu estou viciado em turnips, velho. 20 mil, 30 mil. Eu vou cavar os buracos daqui a pouco, cara, porque a moça do turnips daqui a pouco vai embora. Vai dar o horário do almoço. Ela pica a mula, vai almoçar na casa dela e para de vender turnips. Então eu tenho que comprar. Então vamos botar aqui o máximo que puder. Eu posso comprar mais 280, vou gastar 29.400. É isso mesmo, porque cada investimento pode ser um retorno bacana. Porque se vender, por exemplo, por 300, é quase 3 vezes o que eu investi. Olha quem está aqui, velho. Tex está malhando de manhãzinha. Posso empurrar ele aqui também? O Tex. A cara dele. Porque você está fazendo isso, cara. Estava fazendo meu yoga. E aí, cara? Tudo bem? Ó, cara. Aparentemente, Guze está bem doente agora. Eu sei que eu me sinto melhor quando um amigo visita. Então você talvez deveria pensar em parar lá na casa dele. Caramba, o Tex pensando em outros moradores da ilha? Que legal. E dando novidade, né? Eu não sei se eu falo que ele é fofoqueiro ou se ele está preocupado de fato com o Guze. Ele deve ter ficado malhando o dia inteiro e está passando mal. Mas a gente vai visitar o Guze, cara. Só que eu não gosto de visitar de mão beijada, assim. Vamos levar um presentinho para ele. Uma laranja com a vitamina C. Eu preciso encontrar laranjas porque vocês estão vendo que eu passei a mão nas frutas todas da ilha para vender, né? A situação caótica com os ovos me fez participar de momentos caóticos aqui. Peguei os ovos de Páscoa aqui. Só ganho o ovo, cara. É só ovo, não aguento o ovo. Aí, tem laranja para a gente levar para o Guze. Ele está passando mal. Então, a gente vai levar aqui um presente, né? Que é bacana a gente ir lá visitar. Quando você for visitar uma pessoa que está passando mal, galera, leva alguma coisinha legal, né? Cuidado para não levar uma parada que eles vão passar mais mal ainda. Mas tenta ser solícito também. Tipo, sei lá, ter vasilha para lavar. Vai dar uma lavadinha de vasilha, dar uma ajudinha na pessoa. Não seja aquela pessoa que o sujeito está passando mal. Você vai lá visitar, você come e deixa tudo estragado para a pessoa ter que lavar e limpar também, não, né? Pensar nisso aí. Aqui é a casa do Guze. Guze, meu filho, o que está acontecendo com você, cara? Não lavou a mão? Eu estou falando nas gameplays tudo para ficar em casa, para lavar a mão. Olha seu estado, cara. Olha lá. Olha, velho. Tadinho, cara. Vamos conversar com ele aí, ver o que aconteceu. Ah, fico feliz que você passou por aqui, Agazo. Meu corpo está se sentindo muito pesado hoje. Se eu me sentir melhor, eu posso usar aquele peso extra para poder treinar. O cara é marombo, até doente. Ô, Guze, vem cá, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Minha cabeça. Ai, eu gostaria de tomar um remédio. Ih, rapaz. Eu não tenho remédio. Aliás, eu não tenho remédio. Será que eu tenho como fazer remédio para trazer para o Guze, velho, ao invés da laranja? Vai ser mais legal, né? Vamos ver se a gente ajuda o Guze, velho. Vamos ver se eu tenho uma receita de remédio aqui. Porque o que acontece? A gente tem um remedinho. Olha só, tem receita. A gente precisa de um ninho de vespa para poder fazer um remédio para salvar o Guze. Ah, já coração, amigo. Eita, o que está acontecendo? A gente pode conversar, Agazo? Eu estava pensando que talvez eu deveria me mudar e tentar viver em outro lugar. Eu tive muita diversão vivendo aqui, mas eu estou tentando fazer uma mudança. Não, não sai daqui, cara. Ah, é verdade que tem coisas que eu ainda preciso fazer nessa aí. Desde que você não queira que eu saia, eu acho que vou ficar aqui mais um tempinho. Que isso, Marina? Por que você quer ir embora, cara? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo te dar um presente. Você já ouviu as notícias? O Guze não está se sentindo bem. Se você tiver tempo, Agazo, dá para você ir lá ver como ele está? Bom, dá, né? Eu já estou trabalhando nisso, Marina. Não pense em sair da ilha porque você é a coisa mais fofa dessa ilha. Se você sair da ilha, eu vou sair também e acabar a gameplay, tá bom? Aí, galera, custa R$ 400. Isso é muito mais fácil do que a gente ir atrás das paradas da vespa e depois ser picado e ficar com o olho assim. Mas uma hora vai acontecer e aí eu mostro para vocês. Vamos levar só um. Que maravilha. Muito bem, vamos levar esse remédio para o Guze para ver o que rola com ele, cara. O Guze mora perto da loja, velho. Inclusive, podia ter vindo aqui comprar remédio. Mas é todo mundo mão de vaca nessa ilha, né? Os caras levaram 216 até agora para a ponte. Eu nunca esquecerei isso, cara. Eu nunca esqueci. Eu estou chocado com a minha galera aqui. Fala aí, Guze. Você está aqui para dar uma olhada em mim? Eu trouxe remédio, cara. Oh, você tem remédio? Muito obrigado, Agazo. Você é o melhor? Eu estou praticamente de volta para a minha forma lendária e durona. Eu estava meio doente por um tempo, mas eu sinto que o meu velho eu está de volta. Muito obrigado. Não é grandes coisas, mas por favor, pega esse presente de obrigado. Um chapéu. Ah, beleza. Não precisava, Guze. Eu não fiz isso precisando de presentes, mas muito obrigado pela sua gratidão. Mais uma vez, o dia foi salvo graças às meninas. A gente ia ao remédio, porque o Guze não lavou a mão e passou mal. Que beleza, né? Ficou lavando, passando a mão na cara e não lavou a mão e estava tudo sujo. Lavem as mãos, pessoas. Lavem as mãos. Enquanto isso, eu vou ficar aqui sentado no meu tronquinho. Olha lá. Da árvore. E a gente encerra essa gameplay por aqui. Vamos torcer para que as turnips terem certo. E muito obrigado pela presença de vocês. Passa esse vídeo para a galera. Essa série toda recomenda para os seus amigos, primos, tias, irmãos, tios. Assiste tudo aí. Grande abraço. Valeu e tchau.